e aí 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 galera beleza eu sou da gente tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já deixe esse like já compartilha se inscreva tem você não para não perder as dúvidas qualquer dúvida aí nos comentários vem comigo vem com o daço galera aí e olha só essa droga é sensacional porque eu sei que vocês gostam muito e eu também amo porque é pago na hora galera me dá papai então galera olha só antes de mais nada eu preciso agora já de cara já não te tuba ou não vá titubear o canal do daço já puxou para ajudar que em breve vai ter vídeo aí e aí para quem não viu os ídios recentes do dash dá uma olhada aqui no airdrop da pouca cheia aí oficial exclusivo aqui no dash já dá uma olhada aqui também pagou me até papai bnb grátis e também aí a droga da protocolo a droga me interperse e aí também ainda ontem mesmo trouxe aí sobre o ganho bnb free e trouxe aí também vou deixar na descrição galera aqui galera uma lista dos airdrops que eu já trouxe aqui paga na hora galera né que é o caso aqui ó é do princípio a porque eu já trouxe também aqui também o caso da é com essa daqui que eu me esqueci não é mas eu acho eu acho eu achar é o monte então vou deixar na descrição aí certo e alguns também que a gente não precisa nem pagar o gás Ok então vamos agora aqui porque nós vamos tá fazendo a droga aí do Puddle Dog galera olha isso aí vamos tá aí ganhando 25 toques eu vou fazer agora aqui com vocês aqui na meta mas que vou já fazer na truço toalha que nós não ganhamos dois olha aí galera olha só só que top aí vai ser a data da listagem é o dia 5 de maio já vai ser listada na pancake swap com lp olha isso aí então aí já é sensacional fenomenal chocho foi chá 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 não vamos brincar e vamos fazer agora agora não perca tempo meu Deus então olha ela vamos fazer o seguinte é só apertar aqui em afirmação ou aí é Klein né se eu tirar aqui ó vai aparecer Klein para vocês vão apertar em Klein e aí vai abrir aqui aqui a meta mais que a gente vai precisar pagar então então aí vamos apertar em próximo conectar seu ele já vai conectar aqui ó a Puddle Dog show de bola sensacional aí vamos aqui aperta de novo caso saia para gente aí confirmar transactions olha aí olha só galera e olha só como é pouquinho aqui o fio aqui ó o gás roga ainda aperta em confirmar e feito isso olha só e top galera vai aparecer já já olha aí galera confirmar chocho choi chá 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 já foi ok agora vamos adicionar aqui é ao nosso contrato para tá adicionando o token eu vou deixar aí na descrição aí o bsc skin e já para a gente tá pegando aí o contrato e tá adicionando aqui ó a gatotinha já e vamos ver aí o nosso valor agora olha aí eu vou agora aqui em adicionar tokens ó só aperta aqui em adicionar tokens sai daí né se não vou aqui adicionar tokens ó tokens personalization se joga o contrato aqui ó Puddle próxima e olha só galera já estou com 25 pontos dog sensacional e vou fazer agora na trouxa do alto mas antes para você pegar aqui ó galera a gente consegue tá aí ganhando com referência aqui ó a sua carteirinha né deixa eu pegar aqui ó eu vou pegar danada e aí já vai gerar o nosso link de referência que a gente vai ganhar Olha só isso aqui ó copiei 5% aí dos clientes de quem fizer aí ó então joguei aqui aperta em referal get referal link e já gerou aqui ó já gerou a danada é só copiar copiei e aí é só compartilhar aí com os amigos galera e agora eu vou lá para a truss toalete para já estamos aqui da truss toalete olha só qual jogada a gente já vai pegar o nosso link que fez lá na metamask o link de referência e aí nós vamos pegar o nosso próprio link para a gente tá ganhando agora então eu já vou ganhar só porque eu tô clamando já com meu link que eu peguei lá da metamask eu vou já mostrar vocês lá também então olha só peguei o link está na descrição vou vir aqui ó em depth ó vou em depth vou acessar o site eu vou colar aqui em cima vou colar aqui o site aqui ó que está aí na descrição aí do dash colei vou para o site aqui ó da puro dog swap eu vou apertar ó já estou aqui no no show 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 e chá 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 e aí já posso clamar o meu aço lembrando que muda essa danada para smart chain ó é só clicar em cima e smart tinha aí primeira de luxo aí vamos descer ó feito isso já tem aí o Klein e Klein só apertar ó e agora está aqui ó vai aparecer aí confirmar transição só vai aparecer ao gás aí vamos apertar aqui em aprovar e aí já foi galera show de bola então aí o que é que acontece eu vou já mostrar vocês lá o valor vamos mostrar logo o valor né eu volto aqui ó e vem aqui ó para tá adicionando o toque eu vou jogar o contrato que vai estar aí na descrição é só colar aqui ó colei pudor dog token show 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 e chá 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 adicionado com sucesso eu vou clicar me dá papai mais 25 pudor e agora o que é que acontece aqui galera nós vamos fazer o seguinte para ter o link de referência aqui na na trânsito alto nós vamos aqui em receber que na baia nesse smart chain ó vamos copiar só clicar aqui ó copiar copiei vou voltar vou em deps vou impor dog e aí eu venho aqui ó eu venho aqui ó em get referral link eu vou colocar colar é o mesmo procedimento lá na meta máscara get referral já gerou sensacionais né então galera é isso espero que vocês tenham gostado aqui ó deixe bastante like para tá ajudando aí ou dar certo vamos lá na meta mais uma missãozinha de leve né vamos ver aqui se aumentar os meus por dogos já mamãe e vamos ver vamos ver vamos descer vamos descer e procurar bichinha ó e é isso aqui galera já estou com 37.5 olha isso aqui que sensacional então vocês podem também tá fazendo mesmo procedimento e pode tá indicando para mais gente que a gente vai faturar mais porque mais já vai ser listado aí se você ver aqui já quer fazer sua negociação você vai se vender eu vou aguardar danadinha né então deixa o like compartilha se inscreve ative o sininho e e aí vem aí pegadinhas aventuras com média vídeos em breve da chu show no youtube obrigado galera por tá todo mundo compartilhando aí o da chu divulgações todo mundo mesmo né tá divulgando eu não sei disso não e oi fundador da chu divulgações divulgando até sua alma e também fundador dash bitcoin dash traders esportivos e em breve canal no youtube da chu show e aí